Meu nome é Cheza Braga, minha irmã foi vítima de um crime de feminicídio no dia 4 de março de 2018, por volta das 19 horas no Guará. Em seguida, além de minha irmã ter sido muito, muito, muito torturada, o assassino ainda até o fogo no container, onde ela foi carbonizada ainda viva. Eu cheguei no projeto, tinha uma roda de conversa com alguns profissionais e eles deixavam a gente bem à vontade em relação às perguntas, tentando tirar da gente aquela angústia, aquela coisa que realmente fica presa e que muitas vezes não conseguimos falar. É bem pesado quando a gente passa por uma situação tão pesada e eu não conseguia falar até que eu consegui. E depois que você coloca tudo aquilo para fora, que você sente coisas pesadas que você pensa, você sente um alívio na alma. E no final de tudo daquela roda, todos, né, acabou que conseguiu chorar, conseguiu falar, conseguiu colocar para fora aquele lixo tóxico que fica dentro da gente. E finalizou de uma forma também sensacional, o acolhimento, o apoio do Ministério Público, que é fundamental na vida de cada uma dessas famílias, né. Eu estava meio que parada, não sabia por onde começar e através do projeto me deu caminhos. Eu fui seguindo esses caminhos e esperando até o momento certo e quinta-feira agora foi o júri. Acredito que a função do servidor público é servir realmente o público, né. E tem ainda seres humanos que vão te levantar, que vão te dar força, que vão te impulsionar e ir a correr atrás daquilo que você acredita, como aconteceu comigo. Então, assim, eu acredito que procurar ajuda seria o melhor caminho. Primeiramente, pelo seu acolhimento psicológico, porque você está com o seu psicológico tranquilo, você consegue seguir para qualquer outro lugar. E você se sentindo amparado e protegido pela lei, então você vai longe. Gratidão, não tem outra palavra. Gratidão, não tem outra palavra.